Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira à noite e estou aqui na frente do Shopping Hour que é um lugar onde tem vários barzinhos aqui na rua Celso do Cídio eu estou aqui entre a rua Celso do Cídio e a rua Comendador Araújo e esses barzinhos também tem ao longo dessa rua também vai até a Avenida do Batel na outra esquina e aqui gente, final de semana fica lotado como hoje é quinta-feira à noite, são 7 horas, não tem tanta gente mas eu mostro para vocês depois, outro dia, como aqui fica muito cheio esse aqui é o hour, é sexta-feira, 10h30 da noite tem muita gente esse aqui é curitibano sim, e aqui é uma delícia, eu gosto muito de vir aqui com os meus amigos e eu vou mostrar para vocês também, já que vocês também são meus amigos, né? então vem comigo um lugar que eu gosto de comer muito é aqui no show um lugar que eu gosto de comer muito um lugar que eu gosto de comer muito chega o nosso pedido Isso aqui é muito bom, gente Olha só as mesas Isso aqui tá em coreano A parede também é toda Cheia de desenho Muito legal O que eu pedi no show foi esse sushi bomb E eu peguei o Crazy Lombo Custa R$24,00 se pediu inteiro Aqui do lado do show tem o Vino Que é um lugar onde tem vinhos e tudo mais Aqui o hambúrguer é bem gostoso Aí do lado de lá tem o Tasca Que é outro bar E do lado do Tasca tem o Southbrook's Bagel E aqui do lado tem o Gin Aqui tem uns drinks bem gostosos Eu acho bem legal essa decoração aqui E do lado daqui tem o Fish and Chips Ó, tá tendo promoção Sempre tem promoção por aqui de bebidas E aqui do ladinho tem o Don Kebab E aqui é o Roots que tem batata frita e cerveja E aqui é o Roots que tem batata frita e cerveja Aqui tem um sanduíche muito famoso Bem gostoso E eles descem por aqui Ah, se você comprar um hambúrguer aqui no Atta Você ganha desconto na batata lá no Roots Esse aqui é o sanduíche que eu peguei lá no Atta Aqui tá escrito meu nome errado Tá escrito Catarina Custou 12 reais E esse aqui é o sanduíche Tá muito bom Do ladinho do Chicano tem o Templo da Cerveja E do lado do Templo da Cerveja nós temos o Spirin Eu já bebia que é muito bom E vindo de lá pra cá, né? Terminando aqui no Templo da Cerveja Se você der a volta, o Wower continua E eu vou mostrar pra vocês a continuação Não é só eu que tem câmeras aqui Aqui no Wower Também tem o bar do Didi Batel E também tem o Cat de Pizza Eu acho engraçadinha essa mesa aqui do Cat de Pizza Faz um favorzinho, Cat de Lixo Pro Cat não subir na mesa E aí E aí Gente, a minha irmã, ela pegou o dadinho de tapioca com doce de leite e parece que tá uma delícia. Prova pra gente, Carol. Muito bom, né? Também vou pegar. Ai, não, que desperdício. Não, coloca de volta. Muito macio. Gente, ele é bem macio. Tira a camiseta, mas ela me fez. Obrigada. Paz, amor e gin. Tá uma delícia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui do Shopping Hour. Eu gosto muito de vir aqui, principalmente com as minhas amigas, né? E também, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo lá na Avenida Vicente Machado. Lá também tem vários prazinhos bem legais. E é bem divertido, tem bastante gente aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.